Semana movimentada com a passagem da tocha olímpica por Uberlândia e algumas cidades da nossa região, Araguari, Patos de Minas. Tânia Costa tem as informações pra gente, os detalhes. Bom dia, Tânia. Momentos de muita, mas muita emoção, hein? Momentos de emoção, sim, Patrícia. Um ótimo dia pra você, ótimo dia pra todo mundo. Você viu o Lorival comentando, né? E o pessoal na redação tava brincando muito, que o Lorival tinha que ter sido um dos carregar a tocha, viu, Patrícia? Ah, verdade. Olha só, muita gente participou, muita gente foi pras ruas, muitas famílias foram acompanhar os participantes, né? Foi uma festa. Muita gente aproveitou esse momento aqui. A passagem da tocha olímpica na cidade de Uberlândia foi uma passagem, acima de tudo, muito tranquila, sem os contratempos. Uberlândia foi a segunda cidade de Minas Gerais a receber a tocha. A primeira foi Araguari. A tocha chegou no sábado com um atraso de uma hora na cidade. E 86 pessoas ajudaram a carregar num revezamento a cada 200 metros. O momento mais esperado foi o acendimento, que emocionou várias pessoas. Aconteceu ao som do Hino Nacional. E o trajeto, né, toda essa festa aí terminou no Teatro Municipal. A tocha chegou por lá quase 10 horas da noite. E ontem a tocha seguiu para Uberaba e depois vai para Araxá. Depois para Araxá, na verdade. E hoje ela estará em Montes Claros e também Pirapora. Então, Patrícia, em algumas cidades existem os protestos, em algumas cidades existem algumas considerações, mas é interessante ver que os atletas, as pessoas ligadas ao meio esportivo, valorizam muito esse momento por causa do espírito olímpico, né? E aí a gente fica na torcida de que tudo ocorra muito em paz, em cada município dessa passagem, né? Com certeza, foi uma grande festa em Araguari, aqui em Umbirlândia, ontem em Patos de Minas. Vale a pena participar e quem participou sabe da emoção que foi, né? Muito obrigada pelas informações e uma ótima segunda-feira para você e uma boa semana. Bom dia, Patrícia. Boa semana também. Obrigada, Tânia.